Rapaz, e tá todo mundo criticando muito a decisão do Corinthians de ir atrás do Mário Balotelli. Aí você vai atrás do Balotelli. Pra mim não faz sentido algum. Sai de ninguém! Proposta oficial! Não, de ninguém! Você vai ver no vídeo de hoje o debate no jogo aberto, o Casa Grande detonando a diretoria e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Quero te lembrar também que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar pra você comprar a camisa do seu time de coração. Lá na loja Rei do Manto você vai encontrar camisetas de times brasileiros, times europeus, de seleções, tudo com o melhor preço, frete grátis pra todo o Brasil. E ao utilizar o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 10% de desconto na sua compra, beleza? Ah, é claro, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Clique aqui e vai lá conhecer a loja do Rei do Manto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Os VIPs, hein? Nossa, minha filha, tem uns aí que tem cara que tá 10 do carro e cai. Deixa eu falar, eu tô rico, entendeu, Renata Fan? Estarei rico, vou abrir um boteco. Tá feito o bagulho, é o seguinte, mas se chegar faz gol pra caramba. Compra um boteco do seu Tunísio. É, não dá, lá não dá. Mas lá é... Eu quero o seu garçom. Lá, deixa eu falar pra você. Não chega a um na mesa. Pra mim, né? Vendo futebol brasileiro assim. É um cara que chega e faz gol, mas vai ser um tsunami. O Deneus falou fora do ar e eu concordo. É a cara, o nosso Mbappé. O nosso Mbappé falou fora do ar. Jogou nada ontem, hein, pai? Não, ontem? Não viu a bola, hein? Ontem ou na Euro inteira. Não viu a bola, hein? Não viu a bola. É a massa que tava me atrapalhando. É o cara que chega e faz gol. Não adianta, vai fazer gol. Vai jogar brincando aqui se chegar, né? Meu Deus. Mas eu quero ser o dono do bar. Eu quero ser o dono do bar. Capelanes, o que que você está tão sério? Isso não é normal. Eu respeito total a opinião de todos. Agora eu acho uma brincadeira. É? Acho uma brincadeira. Não, respeita, mas desrespeita. Desrespeito, não. Não é respeito, desrespeito. Aquela sublinhada. Eu sou obrigado a uma sublinhada pela sublinhada. Gente, vem cá. Eu não respeito. Vou falar um negócio aqui. Eu vou ser um pouco mais enfático, tá? Eu acho que o Augusto Melo não gosta do Corinthians. Tô falando sério, cara. Não, me dá a impressão que o cara não gosta do clube, velho. Pô, Balotelli. Augusto, me manda um WhatsApp. Você tem meu telefone. Fala que é mentira, cara. Não é possível. Outro eu achei que era uma sacanagem. Tiração, fake news, rede social. Pô, eu já vi. Valeu, Sidorff. Valeu, Drogba. Lá no Galo, valeu, Anelca. Aí o mais recente também teve aí um valeu, Candelino. Não, o mais recente agora o valeu é Carilli. Valeu, Carilli. Valeu, Cavani. Valeu, Cavani. Valeu, Cavani. Valeu, Cavani. Agora, valeu... Valeu o Fred no São Paulo. Valeu o Balotelli. Valeu o Balotelli. Valeu o Balotelli. Gente, vem cá. Tô falando sério aqui. Vamos pegar a história. A matéria muito bem bolada aí que a gente rodou aqui no programa. O Balotelli não é mais jogador de futebol de alto rendimento, pessoal. O cara jogou há 10 anos. De 10 anos pra cá, sua ladeira baixa, a matéria mostrou isso. O nível do futebol brasileiro também não está adequado. Porque assim, Renato, eu penso da seguinte maneira. Não sei se você de casa vai concordar. Eu penso que jogador de futebol é um pacote. Qual é o pacote do Balotelli? É um pacote gigante de polêmicas fora de campo. Lá ele, hein, pai. Eu posso falar. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso dar uma sublinhadadinha? Sublinhar, posso sublinhar? Eles são indo ao lado. Entre Balotelli e Pedro Raul. Entre Balotelli e Pedro Raul. Eu grito com o senhor o que eu quiser. Deve a vida pra mim. Entre Balotelli e Pedro Raul. Deve tudo, inclusive. É, tua mãe e teu pai têm vergonha. Entre Balotelli e Pedro Raul. Teu pai tá morrendo de vergonha de você. Quem você quer, Balotelli ou Pedro Raul? Cara, pode ser um tiro da pedra. Não, não. Entra nessa conversa. Você e Chico. Chico. Lá ele. Opa. Esse negócio. É a cara do Corinthians. Eu não acho que o Balotelli vai vir. Acho que não vem. Por que que é a cara do Corinthians? Porque ele é muito louco. Ele é muito louco. Ele é muito louco. Mais um pro bando. Ele é muito louco. Podia gravar os amigos que eu conheço aí, que conhecem o Balotelli. Fala pra ele gravar um vídeo falando vai Corinthians. Você vai ver? É a cara do Corinthians, filho. Ele é a cara do Coringão. Muito louco. É a gente que conhece o Balotelli. É, nós é. Jogou na Europa, né, pai? Você é globalizado. Jogou na Europa, né? É outro, outro. Tem uns caras que tá ligados. Se tiver condição, tem que trazer. Hã? Tem que trazer. Ah, então morreu. Para aí, Chico. O Chico tá muito quieto. Se o Capelani tava quieto, que é um milagre, o Chico hoje está muito contemplativo. É, o mais equilibrado hoje é o Chico. Eu tô tentando, porque assim, o Balotelli, sabidamente, é um grande jogador. Ou foi um grande jogador. Qualidade técnica ele tem. Aí fui ver os números da última temporada dele na Turquia, no Adana Demir Spor. 16 jogos. Danado esse time. Uma temporada inteira, 16 jogos. O Corinthians vai jogar o quê? Mas fez 7 gols. 7 gols e deu uma assistência. Então, nos 16 jogos... Ele já passou o Pedro Raul? Ele tem uma participação de um gol a cada dois jogos. Jogando onde? Uma média razoável. Jogando onde? Mas no Adana Demir Spor da Turquia. Mas assim, o Corinthians vai jogar o quê? 60, 70 jogos no ano. Ele jogou 16. Então, assim, o grande problema é, se ele vier... Aí é o sim, né? Se ele vier focado, não sei o quê. Qualidade técnica, força física, mídia. Ele tem, tudo isso ele tem. O Balotelli focado não foi focado a vida inteira, mas sendo Corinthians. Ele tem o pacote. Ele tem o pacote, Capelanis. Ele tem. Se ele tiver focado, qualidade... Agora, nada indica isso, gente. Dá motivo, hein? Nada indica isso nos últimos anos, o Balotelli realmente pipocou de clube em clube e nunca performou. Me perdoa. Ele tem o quê? Não, se ele... Não, ele tem o quê que você falou? Se, eu falei, se ele tiver qualidade técnica, se ele tiver focado, ele tem qualidade técnica, ele tem o pacote, ele tem força física. Agora, gente, mas essa parece uma notícia, assim, ao Léo, mas é uma notícia séria. Não é, é, é. Não é uma notícia que a gente tá brincando, não é uma... Eu não acho séria. Não é? Eu não acho séria. Eu acho que é uma brincadeira que estão fazendo. Olha o Léo, né? Da série do Carilli. O mesmo cara que inventou o Rames no São Paulo, quer dizer, não, o Carilli no Corinthians, tá inventando... O Ronaldo ainda acha que o Carilli não foi chamado. Eu esqueci. O Ronaldo ainda acha que o Carilli não foi chamado. Não, nada. Da mesma saga do Carilli... Para aí, quem te falou será isso? É, não. Da mesma saga do Carilli no Corinthians, da mesma saga do Fred no São Paulo, do Rames no São Paulo, o cara tá inventando isso aí. Porque tem cara que... Tá bom, o Rames não tá no São Paulo? Não, o Rames tá? Tá. Jura? Jura. Ah, conta pra eles aí. Ó, deixa eu falar. E o Duílio, o Cristiano Ronaldo? Deixa eu falar. No passado, o Duílio falou que tentou o Cristiano Ronaldo. E o Soares, tá? E o Soares, olha só a insanidade dos últimos dirigentes do Corinthians. Não, mas isso aí foi no passado. Drogue, bai fulano, bai hotel. Isso aí foi no passado, onde não tinha salário atrasado há 11 meses. Tá, então olha pra câmera e diga, é zero a chance do Balotelli vir? Então, porque essa mesma fonte... Ah, não, você também não vai. Eu tô falando pra você. É porque essa informação vem da mesma fonte do Carilli no Corinthians. O Carilli falou aí, em bom alto tom, que ele não recebeu nenhuma mensagem de ninguém. Proposta oficial. Não, de ninguém. Aí até eu ouvi falar... Fala fonte. Fala fonte. Então, até o Chico falou assim, o Chico falou assim, é, mas não falou pra ele, mas falou com o empresário dele. Pode ser também, né? O Ronaldo queria que o Carilli recebesse uma proposta trabalhando no Santos. A proposta papel timbrado só ia vir depois do Carilli dar o ok e o Corinthians resolver a multa com o Santos. Mas é claro que ele foi contratado. É claro que ele recebeu a proposta. E é claro que o Augusto queria. Assim, cara, de ponta, ele não é de ponta, o Balotelli, né? Ele pode ter sido um período. Ele não é de ponta. Porque se ele fosse de ponta, ele estaria em algum clube italiano, por exemplo, a Itália não vai pra Copa do Mundo a duas copas, foi eliminada nessa Copa, na Eurocopa, e o campeonato italiano já não é mais daquele campeonato com os melhores jogadores do mundo. Muito pelo contrário, eles estão todos lá na Inglaterra, a maioria deles. E ele estaria jogando num time italiano ou não? Num time de médio, de meio de tabela pra cima. Não estaria? Estaria jogando. Estaria jogando num time na França, de médio pra cima? Estaria? Estaria. Podia estar na Espanha? Não, cara. Ele não está. Ele não está num time de médio, de meio de tabela pra cima, nos grandes centros. Ele não está. Na Europa, ele é desconsiderado já. Há muito tempo. Os grandes clubes, os médios, os clubes médios, os clubes grandes, né? Eles não consideram mais o Balotelli como uma opção de contratação. Mas aqui, no Corinthians, eles consideram. Agora eu te falo. Quatro temporadas ruins. Não joga mais em grandes centros, em grandes clubes, em grandes competições. É mais polêmico do que jogador em futebol. E o salário? Esse daí é diferente. Esse daí é diferente. É o oposto do professor Raimundo. É o oposto. O salário... A bolinha, assim. Mas o salário, ó. É isso. O Corinthians está contratando os jogadores. Eu acho que os outros, eu não conheço tanto assim, mas é cara que... Um veio... Passou pelo PSV, enfim. Jogadores que podem contribuir ali naquele meio campo. Porque o Corinthians contrata meio campo, né? Meio campo e lateral esquerdo. São as duas posições que o Corinthians gosta de contratar. Lateral esquerdo tem quatro. Se chegar o Borra, o colombeiro são quatro atrás esquerdo. Quatro. Quatro. Por isso, tem quatro atrás esquerdo. Um monte de volante. Um monte de zagueiro. Mas não faz gol. Então, eles continuam contratando para trás. Aí, você vai atrás do Balotelli. Para mim, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Para um time que, no estado... No estado psiquiátrico que se encontra, como a Miriam falou. O Corinthians precisava contratar jogador, assim... Cara que é acostumado a entrar nessa situação e tirar o time do rebaixamento. Cara de, sinceramente, atacante de Série B. Para fazer gol, para lutar, para brigar. É isso. O Corinthians precisa de atacantes de Série B. O Corinthians não pode mais jogar com três atacantes. O Corinthians, todos... O Antônio Oliveira, todo mundo insiste num time que está na zona de rebaixamento. Continuar jogando com três atacantes. O Corinthians, o time é fraco. O time tem que congestionar o meio campo. Você tem que colocar dois atacantes. O Wilberto e o Wesley. E alguém do meio campo chegando. Você não pode ficar marcando os laterais e o adversário dominando o meio campo. Porque o Gabo, para mim, é o melhor jogador do Corinthians. É o cara que realmente entendeu qual é a história ali. Dá carrinho, corre atrás. Desequilibra quando pode, quando recebe a bola. É um ótimo jogador. Mas ele não é marcador. Certo? Então o Corinthians joga com dois volantes. São dois caras no meio campo. E a maioria dos adversários joga com quatro. Três, quatro. Às vezes três marcadores. E o Corinthians perde o meio campo todo jogo. Todo jogo. Quanto o Cruzeiro foi um passeio. Os caras tocavam para lá. Lucas Silva. Lucas Silva, ele era... Ele jogou... Ele dominou o meio campo do jogo. Matheus Pereira. Aquele Barrial. O Romero. Os caras deitaram e enrolaram no meio campo do Corinthians. E os caras acham que tem que contratar atacantes. Como o Balotelli. Como o Balotelli. Que vai chamar a atenção. Sabe por quê? Vai chamar a atenção do mundo com indignação. A imprensa esportiva mundial vai falar. Nossa! O Corinthians que foi campeão do mundo está contratando o Balotelli. É assim. Não vai ser. Olha, o Corinthians contratou o Balotelli. Não é. Você entendeu? Vai chamar a atenção de um modo até cômico na realidade. Mas e aí, torcedor? Você também concorda que é ruim ir atrás do Balotelli? Ou você acha uma boa? Comenta aqui. Quero saber a sua opinião.